Fala pessoal, bem-vindo ao canal Vida no Campo, vou estar mostrando para vocês aqui, ó, canteiro de cebola de cabeça, tá? Esse aqui está praticamente há dois meses só que foi semeado e a cebolinha já está grande, ó, olha o tamanho que está cebola de cabeça, ó. Ó, canteiro aqui mais ou menos de um metro por um e meio, tá? Olha como está bonita a cebola, gente. Ó, aqui a cebola de cabeça, tá? Mais ou menos daqui a um mês, ela já deve estar dando para colher. Olha aqui, ó, a gente já tem cebola grande, tá? Então, a cebola de cabeça aqui, a gente plantou ela no canteiro, é, fez adubação com fósforo, é, colocou esterco também, curtido, e o desenvolvimento dela está muito bom, gente. Olha só para vocês verem, ó. A gente tem umas duas pulverizadas nela também com, é, foliar base de cobre e alguns micronutrientes mix para cebola, que vocês acham em casa de agropecuário, mas está muito bonita, tá? A cebola, olha só. Tem cebola grande, ó. Cebola que já está bem grandinha, daqui a um mês a gente está colhendo ela, tá? Pessoal, está aí, ó. Canteiro de cebola, está muito bonito, né? Isso aí. Pessoal, quem tiver gostado, dá o like, se inscreve no canal, passando o sininho para receber notificações nos próximos vídeos, tá bom? E a gente agradece aí. Um abraço, até o próximo vídeo.